A Operação Sinergia, uma das maiores já realizadas pela Polícia Militar do Paraná, empregou mais de 4 mil policiais militares por dia nos 399 municípios do Estado. Tenente Conrado, oficial de Relações Públicas do 3º BPM, fez um balanço geral da operação que empregou a união de todas as forças policiais na micro região de Pato Branco, a exemplo de todo o Paraná. Drogas, mandados de prisão cumpridos, buscas e apreensões, armas apreendidas, tudo dentro do destaque que foi a Operação Sinergia. Resultou na abordagem de 1.764 pessoas, 854 veículos, resultou também na recuperação de 3 veículos, foram atendidas 60 ocorrências, foram lavrados 2 termos circunstanciados, 15 pessoas maiores foram detidas, tivemos também a apreensão de 4 armas de fogo, a apreensão de aproximadamente 30 quilos de maconha e aproximadamente 1,3 quilos de cocaína que foram retirados aí de circulação. A integração entre as forças policiais foi o grande diferencial desta operação? Com certeza, né? Inclusive, ali a gente atuou aqui no 3º Batalhão nos dois últimos dias da 2ª fase, com a Polícia Rodoviária Estadual, com a Polícia Rodoviária Federal e que auxiliou ali no resultado da Operação Sinergia aqui na área do 3º Batalhão.